Você me traia, você me iludia E voltava os três dias depois como quem não quer nada Pedindo perdão pela traição Não levou fé, beijou meu pé Quando eu disse que não insisti está tudo acabado Entre nós dois, nosso amor já foi Mas que tolice insistir no erro é besteira Poupir sua saliva e seus mordões pra quem te quer Não vem com essa frase de caminhão comigo não Isso não cola, esse seu eu te amo da boca pra fora Eu não sou carretel que você enrola Não vem com essa frase de caminhão comigo não Isso não cola, esse seu eu te amo da boca pra fora Eu não sou carretel que você enrola Você me traia, você me iludia E voltava os três dias depois como quem não quer nada Pedindo perdão pela traição não levou fé Beijou meu pé, beijou meu pé Quando eu disse que não insisti está tudo acabado Entre nós dois, nosso amor já foi Mas que tolice insistir no erro é besteira Poupir sua saliva e seus mordões pra quem te quer Não vem com essa frase de caminhão comigo não Isso não cola, esse seu eu te amo da boca pra fora Eu não sou carretel que você enrola Não vem com essa frase de caminhão comigo não Isso não cola, esse seu eu te amo da boca pra fora Eu não sou carretel que você enrola Não vem com essa frase de caminhão comigo não Isso não cola, esse seu eu te amo da boca pra fora Eu não sou carretel que você enrola Eu não sou carretel que você enrola